Mas Betarinho de Janeiro, bondanado, isso é que é estado pra se namorar. Betarinho de Janeiro, bondanado, isso é que é estado pra se namorar. Eu arranjei-lhe no campo de Santana, uma morena bacana, linda que nem ela só. Que foi chegando, se encostando, se pregando, me afetando e me deixando na frente da minha avó. Eu disse a ela que aquilo não tava certo, então ela saiu de perto me chamando de arigou. Betarinho de Janeiro, bondanado, isso é que é estado pra se namorar. Betarinho de Janeiro, bondanado, isso é que é estado pra se namorar. Um outro dia lá na praia de Panema eu arranjei uma pequena bonitinha, que é demais. Que foi chamando pra nós dois tomar banho junto, veja se isso é assunto de uma moça com rapaz. Se eu contar isso pro povo de Guarabira, vão dizer que é mentira, que tão falando demais. Betarinho de Janeiro, bondanado, isso é que é estado pra se namorar. Betarinho de Janeiro, bondanado, isso é que é estado pra se namorar. Eu arranjei lá no corpo de Santana, uma morena bacana, linda que nem ela só. Que foi chegando, se encostando, se espretando, me afetando e me deixando na frente da minha avó. Eu disse a ela que aquilo não tava certo, então ela saiu de perto me chamando de arigou. Betarinho de Janeiro, bondanado, isso é que é estado pra se namorar. Betarinho de Janeiro, bondanado, isso é que é estado pra se namorar. Eu arranjei lá no campo de Santana, uma morena bacana, linda que nem ela só. Que foi chegando, se encostando, se esfregando, me afetando e me beijando na frente da minha avó. Eu disse a ela que aquilo não tava certo, então ela saiu de perto me chamando de arigou.